Tainha bonita maior do dia! Fala aí pessoal, mais uma pescaria! Hoje a gente tá aqui com o Ramires, amigo de Alessandro e aqui Alessandro. Alessandro, vamos pegar uma tainhazinha hoje? Vamos pegar umas três, quatro. Vai rolar, não vai? Vai rolar, vai rolar. Dá aquela carrafada bonita, gente. Aí galera, vai rolar tainha hoje, hein? Acompanha aí, acompanha o vídeo. Ó, deixa o like, inscreva-se no canal, dá essa moral pra gente aí. Humildemente a gente vem pedir. A nossa ideia é agora em 2023 chegar a 100 mil inscritos, hein? E a gente conta com vocês, tamo junto. Compartilha aí com o amigo que gosta de pescaria. Ó, atrás do peixe? A Alessandro já tá preparado, ó ali. A minha ainda tá na mão e Alessandro já tá preparado. Quem vai pegar mais tainha? Ele, ele já tá preparado. Tamo junto, galera, tamo junto. Pessoal, chegamos num lugar brabo aqui, acho que é o nosso limite. A gente tá estudando a possibilidade de ir por dentro do mangue. Ó, você vê. Pra gente querer sair da água e se arriscar por dentro do mangue é porque o negócio tá brabo. Ramiro tá tentando nadar na pouca água que tem pra não afundar na lama. Eu já afundei até a coxa. Raspei minha canela numa madeira. Canela tá em carne viva. E é isso aí. É o que tem, galera. É o que tem. Voltar não dá mais. A gente tem que chegar no pesqueiro que a gente quer, que é o pesqueiro que tem as pedras. Tentar a tainha e na hora de voltar pro carro e pela estrada, né, Ramiro? Tentar passar dentro da fazenda e ir pela estrada. É o jeito que tem, pessoal. Acompanha essa aventura aí. Essa aventura tá top, hein? Ah, melhorou muito. Que isso. Aí, pessoal, ó. Agora a gente conseguiu chegar numa área seca. E aí vamos ver se a gente consegue ir até próximo do pesqueiro, né, Ramiro? É, vamos até próximo do pesqueiro. Pelo seco, né? Nessa aventura aí que tá brava. Pô, é doideira, hein? Aí vocês tão assistindo em casa aí, sentadinho, comendo uma pipoquinha, bebendo uma Coca-Cola. É doideira, né? Não sabe a doideira que nós estamos passando aqui, galera. Deixa o like aí, entendeu? Inscreva-se no canal, né, Ramiro? Dá essa moral pra gente. Compartilha com aquele amigo que gosta de pescaria, né? É, de pescaria. E que gosta de sofrer também. Aí, galera. Como junto. Galera, só pra deixar claro, a gente sofre assim, mas a gente ama isso aqui, tá? Isso aqui é a nossa vida. Isso aqui... Ô, Ramiro. Quando você passou naquela lama ali, você lembrou de algum boleto, alguma coisa assim? Conta pra pagar. Pô, eu vou ficar livre dos boletos. Esquece de tudo, não esquece? Esquece de tudo. Ficar livre dos boletos, do aluguel. Pô, esquece de tudo, galera. Você só quer sair. Mais nada. Aí, achei uma alagadinha aqui, ó. O Alessandro vai dar uma tarrafada ali pra gente ver. Vamos tentar. Alessandro, quando tiver pronto aí, fala. É, não encosta na água, não, Alessandro. Sem encostar na água, meu amigo. Tem peixe aí, meu irmão. Tem peixe aí. Aí, Alessandro. Pato. Olha lá, fugindo. Até agora só pequeno, mas tem grande, ó. Tem grande aí. Tem grande. Ó. Acho pequeno como é que faz. Ah, tem que ter um grande, não tem? Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, um bonito. Parece a tilápia, né? A tilápia é escura. Mais escura, né? É. A tilápia é escura, ó. É. Vamos ver se tem mais alguma lá. Olha lá, umazinha, olha lá. É, galera. É um berçário, né, Alessandro? É, é um berçário. Aqui, quando chove, é laga tudo lá pra lagoa. Ah, é. Aí, elas conseguem sair. É. E é uma cor esquisita, né? Tilápia escura, né? É. Aí, pessoal. Alguém souber aí que qualidade é essa tilápia aí. Deixa aí nos comentários. É uma bem mais escura do que a gente pega na lagoa, né? Olho bem escuro e vermelho. É. Olho bem escuro e vermelho. Deixa aí nos comentários. Fortalece a gente aí. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Ih, pegou. Pegou, né? Pegou, né? Pegou, né? Que bonita, hein? Devagar, devagar, Alessandro. Agarrou, Alessandro? Agarrou, Alessandro? Agarrou. Agarrou. Rapaz, Alessandro acertou o peixe bonito. Olha lá que taninha bonita, meu irmão. Falei. Aí. Vem, vem devagarzinho. Olha que taninha bonita, meu irmão. Valeu a pena o sacrifício? Valeu, parabéns. Foi essa aí que eu vi o rabo dela, eu acho. Aí, galera. Taninha bonita. Todo o esforço que a gente fez. Mas olha aí, olha a recompensa. Valeu a pena. Tamo junto, meu irmão. Valeu a pena. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Tô com o pé do asfalto ali. É. Já tão perto. Aí eu tô escutando barulho de caminhão. Opa, opa, opa. Veio? Veio, Alessandro. Veio, Alessandro. Vamos ver. Ih, aqui. Aí. É, começão, meu irmão. Pô, tava precisando de um peixinho, gente. É. Depois de um mangue desse não pegar nada. Não. Aí. Poxa. Aí, velho. Chegou a hora. Aí, pessoal. Depois de uma aventura dessa tem que vir a recompensa. Tamo junto. E eu seria aqui? Seria aqui em cima da água, Alessandro. Mas a gente não quer sair hoje, não. Bora. Opa. Parece que tem. Opa. Bateu. 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 Uma bonita. Bateu, pessoal. Uma bonita. Olha lá, meu irmão. É aqui, meu irmão. Aqui, meu irmão. Pesqueiro de Alessandro, meu irmão. Pode vir, meu irmão. Você é bem-vindo. Caraca, pessoal. Olha aí. Olha aí. Deixa eu tirar. Vou tirar um pouco. Olha lá. Acreditei no pesqueiro, meu irmão. Acreditei. Esses galhos secos aqui, ó. Me despertou, ó. Não. Vou ficar um pouco aqui, ó. Galho seco dentro da água, pessoal. Dentro da lagoa. É quase certo você encontrar o peixe mariscano. Aí, ó. Tainha bonita, ó. Liliane, Laura, essa é pra vocês, hein. Beijão, ó. Tamo junto. Vou tirar essa. Vou esperar mais um pouquinho. Vou tentar mais umas duas estarrafadas aqui. Pô, esse lugar aqui é muito promissor. Muito promissor. E dá resultado. Não é só promissor. Dá resultado também. Tamo junto. Tamo junto. Se eu tirar o peixe. Bora. Alessandro. 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 Eu falei, meu irmão. Eu falei contigo, cara. Veio umas seis aqui na minha cara e eu errei todas. Mas uma ficou, meu irmão. Alessandro. Ai, papai do céu. Elas estão encostadas no galho, Alessandro. Alessandro. Elas estão encostadas no galho. Alessandro. Aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui. Viu? Ai, meu Deus. Só papai do céu. Depois de passar um sufoco danado. Olha quem tá aí, ó. Olha quem tá aí. Olha a Thainha, ó. Ó. É, pessoal. Foi sufoco, mas é gratificante. E você vê a tarrafada que agarrou no pau. Eu vi devagarzinho e consegui tirar do pau sem levantar tanta tarrafa ao resultado. Tamo junto, tamo junto. Papai do céu, sempre abençoando. Eu pensei que eu não ia pegar a Thainha hoje, não. Eu já dei umas 30 tarrafadas e não peguei uma Thainha. Peguei uma Thainhota, né? Agora essa veio uma Thainha. Essa veio, pessoal. Coisa linda. Só papai do céu não contrai de novo. Ó. Deu uma ressolhada dentro, hein? Vamos ver. Aí, olha aí como é que tem peixe Opa, bateu Bateu, bateu aqui Olha como é que puxou a malha Bateu uma bonita nessa Aí, olha Olha quem veio, Alessandro Olha aqui, Alessandro Olha aqui, meu irmão E viu a antilápia bonita também Acertamos o pesqueiro, estamos juntos Alessandro acreditou, o pesqueiro das pedras E olha, deu certo Aí o resultado, três bonita E aqui, uma tanhota E uma antilápia bonita também Estamos juntos A perseverança, vem a vitória A gente sofreu na lama, não sofreu? Na lama e no mangue Qual foi o sofrimento pior? No mangue ou na lama? Na lama até dava levar Mas no mangue apolava até a cintura O sofrimento passado No mangue foi brabo, galera Galera, no mangue é brabo, hein? Não vai não Quem não está acostumado não entra não Não entra não que é furado É, mas Alessandro vai Mas valeu a pena É, mas ele vai me pagar, pessoal Pegou os peixes dele bonitos Mas eu vou levar ele lá para o rio Itanguar Cheio de galho dentro do rio Ele vai mergulhar para soltar a tarrafa Essa ele vai pagar Essa entrada no mangue brabo Ele vai pagar Estamos juntos, galera Estamos juntos Tá aí, ó Peixe aí, ó Peixe tá aí, ó Peixe tá aí Só vem para dentro Ih, rapaz Vem, vem Que tainha gorda que Alessandro pegou, rapaz Pô, meu irmão Nem conferi a minha, não, hein Vou aqui na de Alessandro primeiro, ó Rapaz, rapaz, tem que jogar Tem que jogar Ih, essa é da amarela Aí, meu irmão Que tainha bonita, maior do dia Não dá nem para pegar na mão direito A mãe Caraca, Alessandro Você tirou onda, meu Tirou onda, mas estava Essa aí, essa aí tirou onda Caraca, meu irmão Que torre Que show aí, ó Finalzinho de pescaria Não paramos Jogando tarrafa até o final Não teve desânimo E foi recompensado, né Que tainha forte Deixa eu pegar lá Parabéns, parabéns Bonita, hein Tira aí, tira aí para a galera ver Ah, mas era essa que a gente estava procurando para fechar o vídeo Não era essa, Alessandro? Que a gente estava procurando para fechar o vídeo antes da bateria acabar? Parabéns Segura, hein Segura, hein Segura Aí Meu dedo está calentando, Anandela Rapá, parabéns, né, irmão Aí Olha a corda Que peixe bonito Que peixe bonito Cabeçudo Pessoal, finalizando mais um vídeo Pescaria top A gente está bastante tempo querendo fazer essa pescaria aqui pela lateral da lagoa E hoje a gente conseguiu Então acho que cabe algumas curiosidades Primeiro A gente está numa lagoa de água salobra, né Essa lagoa aqui é a que é a mais próxima do mar Como eu falei, a lagoa de Ponta Negra tem um canal que fornece todo dia a água do mar para essa lagoa e também a lagoa troca com o mar a água, né Normalmente na parte da manhã a água sai da lagoa para o mar e depois do almoço a água sai, a água entra do mar para a lagoa Então é importante dizer isso Importante também que alguns anos atrás Eu não vou falar de muitos anos não Uns dois ou três anos atrás Era muito difícil a gente encontrar uma tilápia aqui E hoje a tilápia domina esse ambiente Que como eu falei é a água salobra E é uma água que está muito mais para o sal do que para a doce E a tilápia está dominando esse local Interessante, né Há pouco tempo atrás como eu falei era a tilápia, era a tainha, robalo, parati, tanhota, carapicu, carapeba, curvina E agora a gente vê a tilápia se deu muito bem nesse ambiente Então é importante deixar esse registro aí para vocês Obrigado pelo apoio, carinho e atenção de todos vocês Tamo junto Até o próximo vídeo, valeu